O tema que me coube é falar sobre asma. Eu vou falar do diagnóstico ao tratamento na era da medicina personalizada. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Entretanto, eu não tenho nenhum conflito de interesse para a apresentação de hoje. E durante os próximos minutos, eu vou falar para vocês sobre a epidemiologia da asma, o diagnóstico, a importância do controle da asma e como avaliar o controle da asma e o tratamento escalonado. Então, esse daqui... Esse daqui é um estudo que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, mostrando a prevalência da asma no Brasil, onde nós temos mais de 10% da população brasileira, aqui, mais de 10% da população brasileira, apresentando sintomas de asma. E quando a gente olha nesse estudo em relação aos adultos, vejam que 23% dos indivíduos tinham sentido sintomas de asma no último ano, entretanto, somente 12% tinham um diagnóstico prévio de asma, mostrando, então, o subdiagnóstico. E dados que nós temos de 2013 mostram a ocorrência de mais de 129 mil internações por exacerbação de asma no Sistema Único de Saúde e mais de 2 mil mortes por asma no Brasil, mostrando que nós ainda temos muito a fazer nesse âmbito. Então, o que é a asma? A asma é uma doença heterogênea, que ela é decorrente da interação de fatores genéticos e ambientais, e ela cursa com sintomas episódicos, que são decorrentes de inflamação crônica e de hiperresponsividade das vias aéreas. Isso vai causar uma obstrução reversível das vias aéreas. E essa reversibilidade, ela pode ser espontânea ou após o tratamento. Entretanto, vale aqui chamar a atenção que nem sempre todos os pacientes mostram essa reversibilidade completa com o teste de broncodilatadora. E aqui a gente pode ver o corte histológico de uma microscopia ótica de um brônquio, de um indivíduo normal, onde a gente vê aqui a morfologia do brônquio e a luz brônquica, onde o ar passa livremente. E nessa outra figura, o corte histológico de um indivíduo, de um paciente com asma, mostrando uma redução importante da luz brônquica, dificultando essa passagem do ar e um processo inflamatório ao redor desse brônquio. Então, causando uma obstrução ao fluxo aéreo. Mas como que a gente faz o diagnóstico de asma? O diagnóstico da asma, ele é eminentemente clínico. Normalmente, é uma doença que se inicia na infância, embora, em alguns casos, possa ter início na idade adulta. O paciente cursa com tosse, chiado no peito, dispineia e aperto no peito. E esses sintomas normalmente são episódicos, ou seja, eles melhoram e pioram. E geralmente são desencadeados com a identificação de um fator desencadeante. E normalmente há uma história familiar presente. Quando a gente faz a anamnese desses pacientes, é importante que essa anamnese seja dirigida para avaliação da frequência de sintomas, do impacto desses sintomas sobre as atividades de vida diária do paciente e a presença de despertares noturnos. E, além disso, avaliar como que foi o curso dessa doença em relação à evolução, os tratamentos previamente já realizados e como que foi a resposta a esses tratamentos. Além de avaliar a ocorrência de exacerbações prévias, de necessidade de internação, inclusive de necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Mas, se o diagnóstico, por um lado, é eminentemente clínico, por outro lado, nós temos alguns exames subsidiários que podem nos auxiliar a confirmar esse diagnóstico, que são as provas funcionais pulmonares, o hemograma, os testes alérgicos e o raio-x de tórax. Entre as provas funcionais pulmonares, nós podemos fazer uma espirometria, o pico de fluxo expiratório, a pletismografia e o teste de broncoprovocação, entre outros. Mas, para o objetivo de diagnóstico da asma, a espirometria é o exame alvo para que seja realizado nesses pacientes. E o que a gente vai achar nessa espirometria? Ela vai ter um distúrbio ventilatório obstrutivo, que vai representar aquilo que a gente viu naquele corte histológico de redução da luz brônquica. Esse distúrbio obstrutivo pode ser classificado quanto à gravidade em leve, moderado ou grave. E, normalmente, a gente faz um teste de broncodilatação e eles apresentam resposta positiva ao broncodilatador, embora, às vezes, essa resposta possa estar ausente. Mas eu quero chamar a atenção aqui que a espirometria no asmático também pode ser normal em pacientes que estão assintomáticos e com asma controlada, o que não afasta totalmente o diagnóstico da asma. Os outros exames são o hemograma, que ele vai nos permitir olhar se o paciente tem uma eusinofilia no sangue periférica, e os testes alérgicos, que pode ser o teste, o PRIC-teste, o teste cutâneo, ou a dosagem da IgE total e da IgE específica. E esses dois exames, eles, na verdade, eles não vão confirmar o diagnóstico, mas eles vão nos auxiliar na identificação de fenótipos inflamatórios nesses pacientes, que depois poderão nos ajudar no momento de selecionar tratamentos para esses pacientes. A radiografia de tórax no asmático, ela pode ser normal ou apresentar sinais de hiperinsuflação. Mas o papel da radiografia nos pacientes com asma, ele é mais no sentido de fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças do que, propriamente, o diagnóstico de asma. Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação à necessidade da avaliação do controle desses pacientes. Por quê? Porque vocês vão ver um pouquinho mais para frente que o controle, ele vai estar diretamente associado ao manejo terapêutico desses pacientes. Então, como que a gente pode avaliar o controle? Existem diversos instrumentos. O mais utilizado na prática clínica são os critérios da GINA, onde nós fazemos quatro perguntinhas em relação a sintomas diurnos, despertares noturnos, uso de medicação de resgate e limitação de atividades de vida diária. E, na dependência da pontuação que esse paciente recebe, nós podemos classificar asma incontrolada, parcialmente controlada e não controlada. Existem também, pelo menos, dois outros questionários, que são o teste de controle de asma e o questionário de controle de asma, que são questionários estruturados que nos dão uma pontuação para classificar o controle da doença do nosso paciente. Entretanto, esses instrumentos são menos utilizados na prática clínica. Se, por um lado, atualmente, nós temos um grande arsenal terapêutico para o tratamento da asma, quando a gente fala em controle, vejam que o nosso cenário é bastante ruim. Esse é um inquérito brasileiro que avaliou quase 500 pacientes com asma e vejam que, no Brasil, somente 12% dos nossos pacientes têm asma controlada. Então, mais uma vez, nós temos um caminho árduo pela frente. Uma vez que a gente está avaliando o controle, a gente tem que pensar que existem fatores que dificultam o controle da asma. Então, quais são esses fatores? Diagnóstico incorreto, falta de adesão ao tratamento e técnica inalatória inadequada, uso de drogas, e aqui quero ressaltar anti-inflamatórios não hormonais e os beta-bloqueadores, incluindo as soluções ofitálmicas para tratamento de glaucoma, exposição domiciliar, exposição ocupacional, atenção aqui, exposição a tabagismo, além de comorbidades, como obesidade, rinocinusopatia crônica com ou sem polipose nasal, refluxo gastroesofágico, disfunção de corda vocal, síndrome da apneia obstrutiva do sono, entre outros. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, na falta de adesão ao tratamento e a técnica inalatória inadequada, que, sem dúvida, é o fator mais importante para não controle da doença. E, para isso, eu quero mostrar para vocês que no site do Instituto do Coração tem uma ferramenta onde são apresentados vídeos de todos os dispositivos inalatórios disponíveis para uso no Brasil, ensinando o nosso paciente a utilizar esses dispositivos. e essa ferramenta é de livre acesso tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes e vocês podem utilizá-la e podem divulgá-la para os seus pacientes. Em relação ao tratamento, quais são os principais objetivos do tratamento? De um lado, é manter o controle atual, ou seja, reduzir sintomas e uso de medicação de resgate, e manter função pulmonar e manter atividades de vida diária. E também prevenir os riscos futuros. O que são riscos futuros? A instabilidade da doença, a ocorrência de exacerbações, a perda de função pulmonar acelerada e efeitos adversos do nosso tratamento. E quando a gente olha esses objetivos de tratamento, a gente tem que pensar que aqui nós já temos que fazer uma abordagem personalizada do nosso paciente. Tanto na escolha do tratamento farmacológico, quanto realizando educação desse paciente em relação à doença dele, instituindo um plano de ação, fazendo o treinamento dos dispositivos inalatórios e a revisão dessa técnica inalatória em todas as consultas. E aqui eu trago para vocês uma figura que a proposta de manejo da asma, que está publicada no documento de recomendações de asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e que foi publicada em 2020. Então, de forma bem genérica, qual que é a proposta? O manejo está dividido em cinco etapas do tratamento, na qual, a cada etapa do paciente não controlado, você vai aumentar a dose do corticoide inalado e ou vai associar um broncodilatador de longa duração. E quando o paciente atinge o controle naquela determinada etapa de tratamento, você vai reduzir a dose do medicamento até atingir a menor dose possível do corticoide inalado para manter o controle da doença. Então, aproximando um pouco essa figura para a gente dar uma olhadinha, vejam que aqui embaixo, para todos os pacientes, a recomendação é de fazer o controle ambiental e rever regularmente o controle da asma e aqueles fatores de risco futuro. Além disso, para cada etapa, nós temos a proposta de um tratamento preferencial, que está aqui em destaque nas setas em azul, e outras opções de tratamento para cada etapa, que estão aqui nas setas em vermelho. Até que nós chegamos lá em cima na etapa 5 de tratamento, que é onde estão os pacientes em alta dose de medicação, inclusive muitos deles em uso de imunobiológicos. E esses pacientes devem ter um manejo com o especialista. E para isso a sociedade brasileira publicou, ano passado, um documento de recomendações de manejo da asma grave no Jornal Brasileiro de Pneumologia. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que, quando nós falamos em tratamento de manutenção da asma, o uso do corticoide oral é a última opção de tratamento de manutenção. Correto? Isso é um dado... Guardem isso, que isso é muito importante. Então, de maneira bastante resumida, o tratamento da asma, ele inclui o corticoide inalado associado ou não a um broncodilatador beta-2 agonista de longação em diferentes dosagens e dispositivos. E esse é o tratamento de base da asma. Na prática clínica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher a droga, o dispositivo inalatório e a dosagem da medicação que a gente vai utilizar, com base no quê? Naquele controle do paciente que nós avaliamos, nas características do paciente. E aqui entram os fatores de risco que esse paciente tem, a capacidade desse paciente em usar aquele determinado dispositivo e o custo da medicação. Além disso, nós temos que avaliar a preferência do paciente, discutir isso com o paciente para melhorar a adesão ao tratamento, além, obviamente, do nosso julgamento clínico em relação à medicação e da disponibilidade do medicamento. Mas vou, de novo, chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala em tratamento de asma, o uso do broncodilatador de curtação de maneira isolado não é mais recomendado. Se vocês olharem aqui, olha embaixo, mesmo nas etapas iniciais de tratamento com pacientes pouco sintomáticos e não exacerbadores, sempre que você precisar usar uma dose de broncodilatador de curtação, você deve orientar o seu paciente que ele tem que usar uma dose de corticoide inalado associado. Porque, senão, esses pacientes ficam em risco de exacerbações graves, inclusive de morte. Então, visto isso, a gente conclui que não existe uma única droga, dose ou dispositivo que se aplique indistintamente a todos os asmáticos. E, portanto, aqui nós já estamos, então, fazendo uma medicina personalizada, onde a escolha do nosso tratamento está direcionada para um paciente específico com o objetivo de melhorar a eficácia do tratamento e reduzir efeitos adversos graves. Dessa forma, eu queria deixar como mensagem finais para vocês, lembrando que a asma é uma doença inflamatória e, por isso, a base do tratamento é o corticoide inalado. Ela é uma doença heterogênea, então, não existe um único tratamento para todos os pacientes. O tratamento tem que ser personalizado. O diagnóstico é eminentemente clínico e as provas funcionais, especialmente a espirometria, nos ajudam a confirmar esse diagnóstico. É fundamental a avaliação do controle, uma vez que ele vai nos direcionar no aumento ou na redução da dose do nosso tratamento. Existem fatores que interferem no controle, vocês viram que são vários os fatores, mas, sem dúvida nenhuma, a falta de adesão ao tratamento e a técnica inalatória inadequada é o principal fator. Por quê? O paciente não percebe o benefício do tratamento. Se ele não percebe o benefício do tratamento, ele vai parar o medicamento. Então, quanto mais ele estiver adaptado ao dispositivo dele, mais ele vai ser aderente ao tratamento. Lembrar que o tratamento é escalonado, a base do tratamento é o corticoide inalado. Ele pode vir ou não associado a um broncodilatador beta-2 agonista de longa duração. Em algumas etapas, também pode entrar um anticolinérgico de longa duração, naquelas etapas mais superiores. E esse tratamento, ele varia em dosagem e no dispositivo que nós vamos utilizar. E nunca usar Saba isolado. Obrigada.